Policiais militares da 1ª Companhia do 21º Batalhão da cidade de Beneditinos foram acionados para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Comandante Sargento R. Gomes, os senhores foram acionados para atender esta ocorrência onde um homem é acusado de estuprar duas crianças na cidade de Beneditinos. É positivo, a gente estava lá na ronda e a gente foi solicitado por um familiar lá dessas adolescentes que este elemento lá tinha convidado elas para adentrar na residência dele, acho que oferecendo alguma coisa. E elas entraram e lá ele praticou esse ato aí, impedindo delas fugirem, entendeu? Qual a idade dessas crianças? É 12 e 13 anos. Uma tem 12 e a outra 13. Do sexo feminino? Feminino. Do sexo feminino. Isso. O ato foi consumado? Positivo. A gente está aqui na central de flagrante e as meninas foram encaminhadas para a maternidade evangeliana rosa para fazer o exame lá. Foram submetidas já a um exame no Sanvis? Agora, nesse momento está sendo realizado. Está sendo feito esse procedimento, entendeu? Ele, o acusado, é conhecido das vítimas? É parente? Não. O que ele é das vítimas? Não, não é parente. Não tem nada a ver. Não é parente. Apenas estava aliciando essas menores. Isso. Tem informações de outras menores já? Não, não. Inclusive lá em Benetinos é uma raridade acontecer esse problema aí. Mas agora aconteceu com as duas crianças sendo o mesmo autor, entendeu? Qual o perfil desse homem? Ele já tem passagem pela polícia? Positivo. Ele já fez furto lá em Benetinos, arrombamento de residência e a gente fez a recuperação dos objetos. Tudo ele já é problemático. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?